e fala galera e sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal obrigado por ver este vídeo não se esqueça de deixar o seu like inscreva-se por aqui você está vendo Corinthians e Curitiba no jogo e Futebol Pro Evolution Soccer 2021 com o pet da BMPS chegou perigosamente e ele fez para o gol gol do Corinthians